Receita Arroz de Forno Ingredientes 3 xícaras de arroz cozido 1 lata de seleta de legumes, milho, ervilha, batata, cenoura, etc. 1 peito de frango cozido e desfiado 2 tomates picados em cubos 1 cebola média picada em rodelas 1 copo de requeijão 1 xícara de batata palha 1 xícara de queijo mussarela ralado 2 colheres, sopa, de molho de tomate 1 colher, sopa, de óleo Sal e pimenta do reino a gosto Preparo Misture o conteúdo da lata de seleta de legumes com o arroz cozido, sem levar ao fogo e reserve Refogue a cebola no óleo, junte o tomate picado, o peito de frango desfiado e as duas colheres de molho de tomate Tempere com sal e pimenta do reino a gosto Em um refratário faça uma camada de arroz, uma de requeijão e uma de molho e repita novamente a mesma sequência, terminando com a última camada de arroz Sobre as camadas prontas, espalhar a batata palha e o queijo ralado Levar ao forno médio por no máximo 15 minutos ou no micro-ondas na potência alta por no máximo 6 minutos They tell me that I'm never gonna make it